Detectando na natureza Bem-vindos pessoal ao canal para mais um vídeo Área nova hoje Caçadinha com o grupo Detecta Vale Que o Josias, canal Josias Detectorismo Eduardo Detectorismo, busca de tesouros E Davison Detecta Vale Chegamos agora na área, o Davison já tirou uma moedadora ali 40 réis do Pedrão Deixa eu ver a Davison Olha o estado de conservação dessa moeda Que show Show de bola Sinalzinho 43 aqui pessoal Vamos ver o meu primeiro achado Primeiro achadinha aqui A ver o buraquinho Sinalzinho 43 Vamos ver o que saiu aqui Olha só gente A área é antiga mesmo Vou dar uma limpadinha aqui pessoal Para a gente ver se é antigo Mas é coisa antiga Cobre antigo Show de bola Não consegui identificar gente O que é o achado Olha aqui Não tem certeza se é cobre ou se é bronze Ele que seja de cobre Acho que era um parafusinho na ponta Com furinho Suportinho de alguma coisa Mas nem imagino que seja Show de bola gente Coisa muito antiga Vamos continuar na área Acabamos de chegar Buracão aqui gente Um pedacinho de uma gaita Senão a área é bem antiga mesmo Josias ali Tirou uma baita de uma chave Coisa antiga também Vamos chegar ali para a gente ver Olha só a chave bem antiga hein Depois eu vou limpar ela certinho E mostro para vocês aí Que top mano Olha o tamanho da chave Olha isso Antiga hein Olha o tamanho Da hora Josias Gigante A Aria está prometendo hein Vamos continuar aí gente É galera Estamos aqui ainda Perto dessa arvinha aqui O Davis acabou de tirar Mais uma moeda do Pedrão ali E agora estamos com esse sinalzinho aqui Sinalzinho top hein Bora cavar Sinalzinho aí pessoal Estava fundo Fui tirar mais essa passada aqui Olha ali Olha aqui que show Olha que top galera Nossa E as moedas aqui estão bonitas mesmo hein Pedrão aqui ó Já deu para ver Olha que linda moeda gente Pedrão Provavelmente é 20 réis pessoal A ver se eu consigo focar aqui sem limpar ela Quanto quer dizer 20 réis 20 réis É Olha pessoal Show de bola Conservada mesmo hein É Olha aqui Nem limpar Nem limpar Só passei a luva nela Olha pessoal Olha atrás Olha que da hora Show mano Isso aí Bora continuar gente Eu fui até lá na frente Perto daqueles bobuzal Não deu nenhum sinal Voltei aqui Sinalzinho aqui Moedinha Show Buraquinho rasinho aí gente Estava puxando para o ferro do sinalzinho 18 Olha aqui Eu acho Eu pensei ser uma medalhinha Mas Agora eu não sei Parecendo uma chapinha de De cobre Mas está com o formato de uma medalhinha Está vendo No caso a gente limpa ela aí para ver Se é só uma chapinha de cobre Ou se era uma medalhinha Naquele buraquinho Eu tirei uma Pecinha de cobre Que eu acabei de mostrar Sinalzinho aqui pessoal Olha só o que saiu 33 o sinal Olha isso gente Que top Eu acho que é de alumínio Depois eu vou limpar legalzinho Para a gente poder ver Top hein Galera Que top Esse achado Coisa linda Tem imagem de Nossa Senhora Ali Uns desenhos Dos lados E atrás Eu acho que é a igreja Nossa Acho que está escrito ali Mas eu não Eu pensei que era Basílica de Aparecida Antiga Não sei Em caso eu vou limpar melhor Tem uma escritinha ali do lado E a gente vê se a gente consegue ver E a gente mostra aí No resumo da caçada Mas top hein pessoal Muito show Sinalzinho 33 no delay gente Vamos continuar gente Vamos continuar A carinha está top Muito pouco lixo na área Muito pouco lixo Quase anda bastante lugar sem sinal Daí quando você acha o sinal É coisinha legal sim Até agora eu tirei uma ferradura E nada de lixinho até agora Bora continuar gente Detectando Na natureza Sinalzinho 18 ali Tirei aquela pedacinho de De cobre redondinho Sinalzinho 33 Que tirei aquela pecinha De Nossa Senhora Daí aqui do lado Do outro sinalzinho 17 Bem fraquinho Eu acabei E saiu aqui ó Nem mexi nele Eu acho que é medalhinha mesmo Pessoal Só que medalhinha é muito antiga Eita Mas é medalhinha muito antiga Que saiu o outro igualzinho Do lado Tá vendo Não dá pra enxergar nada Mas acredito que era medalhinha mesmo Show de bola gente Bora continuar Caso a gente vê certinho Achei aquele pigentinho Atrás do Do bambuzal ali Eu vim por aqui ó Peguei o sinal aqui Não botei muita fé 38 Meio valendo Ao lado da dutra Aqui ó Aqui é a Rodovia Presidente Dutra Não botei muita fé gente Achei que ia ser um lixinho Mas olha aqui que top Olha que show galera 20 centavos Você vê Que top galera Olha Show de bola hein Bora continuar gente Bora continuar gente Caçadinha tá top hoje Mesmo quando a gente acha que vai ser lixinho Não é lixinho não Bora lá Vamos continuar Tirei a moedinha de 20 centavos aqui ó Passei do lado Que já deu o sinal aqui ó Vamos cavar gente Vamos cavar gente Um buraquinho cavado aqui pessoal Olha aqui onde saiu aqui ó Ué Tô levinha Caramba Achei que era uma moeda Mas Ah não acredito Não acredito galera Que top isso Olha essa moeda 500 500 reis Vou limpar um pouquinho melhor Aqui ver se eu consigo limpar ela Já mostro pra vocês Essa aqui eu acho que eu não tenho galera Olha aqui atrás Essa moeda eu acredito que eu não tenho não Vou limpar um pouquinho melhor aqui Já mostra aí Que moeda levinha pessoal Dessa aqui eu não tenho não ó Brasil 500 reis 1927 Olha que linda Só limpei ela mais ou menos aqui Que show galera Show de bola O que acontece com essa moeda hein Não tem dela ainda não Mas é muito levinha Não sei do que ela é feita não Show de bola Vamos continuar gente Não é fake Aqui não tem fake né Josias Aqui é realidade Tá filmado o canal Josias Detectorismo ó Ó pessoal Patacão que o Josias achou Olha o desenho dele aqui Como tá bonito Ó as moedas aqui estão bem conservadas gente As moedas que estão saindo aqui Mas patacão bem conservada Difícil hein Show de bola Até pra ver as inscritas ali ó Quando ele limpar isso aqui Vai ficar lindo demais gente Show de bola essa área aqui pessoal Vamos continuar aí ó Depois vai lá no canal Josias Detectorismo Pra conferir o achado top dele lá hein Show Tava cavando o sinalzinho embaixo ali Josias chamou aqui Machadinho top aqui Vamos ver quem que achou Devis Olha o que ele achou Olha aqui Chegou aqui Chamei tal pessoal pra ver aqui ó Olha ele aqui pessoal Que eles acreditam Puta que lá velho Não olha isso aqui pessoal É relíquia mesmo Olha isso aqui Uau Esse aí vale um like qualquer vídeo pessoal Olha Olha que maravilha Puxa vida hein Esse foi o achado dia hein Show de bola Aqui não tem história de pescador não pessoal Bastante tempo pessoal andando Sem nenhum achadinho legalzinho Olha só nós em 38 39 aqui ó Olha aqui Chavona Top hein Tá valendo galera Estamos voltando já pra trás Vamos até o final lá Fomos até o final lá Olha estamos voltando Pra partir embora A assadinha foi top hoje hein galera Foi show de bola Mas acredito que daqui pra frente Ainda saem alguns achadinhos legais ainda Vamos continuar aí Mas se não vem aqui pessoal Vamos cavar Vamos cavar Vê o que sai aí gente Saiu aqui pessoal Vamos ver se a gente encontra aqui Pode ser Agora que não sai alumínio Esse nózinho pode ser Pode ser alumínio mas Não tem que cavar Ah Demorou pra sair isso aqui Primeiro que saiu agora Vacina de gado Saiu o vidrinho inteiro Sinalzinho Bora gente Bora continuar Segui embora Sinal 45 pessoal Eu vi o verdinho assim ó Pensei que era alguma coisa de cobra Eu fui pegar Um chaveiro Chaveirinho com Duas chaves Não filmei que eu tô tirando uns lixinhos aqui ó Eu tô na beira da rodovia aqui E esse lá tá dando bastante sinal de lixinho Mas é Perder a chave da porta e a chave do cadeado Bora continuar gente Vamos seguindo Caminho de casa Chegando aqui pra ir embora pessoal Vou passar o detector perto dessa raiz aqui Olha o que eu encontrei aqui ó Ó O jeitinho que tá aqui ó O jeitinho que tá aqui ó Nem mexendo A capinha dele aqui ó Bateria Celular Deixa ele secar um pouco Vou ligar ele pra ver Em casa Isso vai funcionar Tá quebrada a tela Mas isso funciona Tem bateria tudo Bora gente Bom pessoal Vou encerrar o vídeo Na caçadinha de hoje Não tinha muito lixo na área lá ó Só até pouco lixo Uns araminhos Vitrinho de vacina O celular não funcionou O celular tava todo arregaçado Que eu achei lá Por cima Por cima do mato lá Essa chaveirinha que tava com essas duas chavinhas aqui ó Essa chave que eu achei separada Essa peça aqui eu não sei que Tá escrito o ano ali ó Essa tá quebrada também Essas três medalhinhas aqui saíram juntas Essa aqui eu raspei ela pra mim ver Se era medalhinha de bronze né Essa aqui ó Tem a igreja do lado de cá E do lado de cá A imagem de Nossa Senhora Esse achadinho top aqui pessoal Pesado Mas eu não sei o que é Não sei o que era esse objeto Moedinha de vinte centavos Do Pedrão Ela tava mais bonita até Mas Olha lá Mil oitocentos e sessenta e nove Pessoal Essa moedinha aqui ó Muito show Essa moedinha aqui Top Que eu ainda acho que não tinha dela Não me lembro de ter encontrado dessa já Mil novecentos e vinte e sete Quinhentos reais Muito linda essa moeda aqui E Essa de vinte centavos aqui Mil novecentos e cinquenta e três Essa aqui eu já tenho algumas dela Mas é show né pessoal Outra moedinha assim É muito top Na semana passada eu passei em frente Aquela área lá Achei o lugar bem promissor E combinei com os rapazes aí Do Detecta Vale Fomos hoje lá Pedimos permissão Pra dona lá Aí a gente entrou tranquilo lá né E fizemos a nossa caçadinha lá Todo mundo achou moeda O Eduardo achou moeda O Davis achou moeda O Josias achou um patacão Top lá E essa foi a caçadinha pessoal Beleza Pedi pra você já se inscrever no canal Deixar o seu like E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo